A Prefeitura de Codó, através da Secretaria de Educação, convida todos os codoenses para fazerem um mergulho no mundo do aprendizado e literatura. Semana Municipal da Ciência e Tecnologia e a Feira Literária Codoense, de 23 a 25 de novembro. Serão três dias de muito aprendizado com apresentações culturais, palestras, minicursos, trabalhos científicos e a participação especial de Chambinho do Acordeon. Sacudido numa cova, esqueçado do senhor Robozão e muito mais. Feira Literária Codoense, de 23 a 25 de novembro, na Praça de São Sebastião, em Codó. Acesse www.codó.ma.gov.br